Penso que estamos todos razoavelmente familiarizados com os três estados da matéria. É certo que a temperaturas muito altas obtemos um quarto estado, mas os três estados mais comuns são o sólido, o líquido, vou escrever azul, embora não tenha o que fazer, ou o gasoso. Há uma noção generalizada, a água é um exemplo que vem sempre à memória, pelo menos à minha, segundo a qual uma matéria fica em estado sólido a temperaturas mais baixas, relativamente mais baixas. E à medida que a temperatura aumenta, a matéria passa para o estado líquido e, se aumentar ainda mais, para o gasoso. Passa-se de uma temperatura mais baixa para uma temperatura mais alta. No caso da água, no estado sólido, é gelo. No estado líquido é... Há quem chama isto água gelada? Chamemos-lhe água líquida. Água líquida. Acho que todos sabemos o que é a água líquida. E no estado gasoso é, basicamente, vapor. Vapor. Pensemos um pouco. No caso da água, e a analogia a estender-se-á a outros tipos de moléculas, o que é que a água tem que a torna sólida, quando está mais fria, que lhe permite ficar em estado líquido ou em estado gasoso? Vou ser sincero. Os líquidos são fascinantes porque nunca conseguimos agarrá-los. Vamos, então, desenhar uma molécula de água. Uma molécula de água. Temos aqui oxigênio. Temos oxigênio. Aqui ligações para o hidrogênio e dois pares extras de eletrões de valência no oxigênio. Há alguns vídeos atrás, disse-vos que o oxigênio é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Atrai os eletrões. Para além de estarmos a ver que partilham eletrões aqui e aqui, nas extremidades destas linhas podemos ver que o hidrogênio contribui com um eletrão e o oxigênio com outro eletrão. Mas sabemos, graças à eletronegatividade, ou à eletronegatividade relativa, do oxigênio que ele atrai estes eletrões. Por isso, os eletrões passam muito mais tempo à volta do oxigênio do que à volta do hidrogênio. O resultado disso é que, no lado do oxigênio da molécula, vai haver uma carga parcial negativa. Já falámos sobre isto. E nos lados dos hidrogênios vai haver uma carga positiva. A carga é ligeiramente positiva. Cá está. Ligeiramente positiva. Se estas moléculas tiverem muito pouca energia cinética, se não se deslocarem muito, os lados positivos do hidrogênio são muito atraídos pelo lado negativo do oxigênio em outras moléculas. Vou desenhar mais algumas moléculas. Uma vez que estamos a falar do estado de toda a matéria, interessa-nos a forma como as moléculas interagem entre si. E não apenas a forma como os átomos de uma molécula interagem entre si e dentro de uma molécula. Imaginemos que... Desenhei apenas um átomo de oxigênio. Vou copiar e colar isto. Mas posso fazer vários oxigénios. Imaginemos que aquele hidrogênio que vai ser atraído por este oxigênio, porque tem uma carga parcial negativa e este tem uma carga parcial positiva... Posso pôr outro aqui. Só para que fique claro. Temos dois átomos de hidrogênio juntos, provavelmente vai existir um oxigênio aqui. Talvez haja um átomo de oxigênio. Tem a carga parcial negativa aqui e os dois átomos de hidrogênio com cargas parciais positivas. Já se começa a perceber a estrutura molecular. Vou desenhar as ligações polares que começam a formar-se entre as partículas. Chamam-se ligações polares uma vez que as próprias moléculas são polares. Como podem ver, forma-se uma estrutura. Se cada uma destas moléculas não tiver muita energia cinética, ou se a energia cinética média desta matéria for suficientemente baixa, o conhecemos por energia cinética média, a temperatura. Então, esta estrutura será sólida. Estas moléculas não se deslocarão umas relativamente às outras. Podia desenhar muitas mais, mas acho que já perceberam a ideia. Formam uma estrutura fixa. E no estado sólido, ao acrescentarmos energia cinética, ao adicionarmos calor, fazemos as moléculas vibrarem um pouco. A energia cinética faz estas moléculas, se eu fosse um cartunista, representava a vibração assim, com um aspas, o que não é muito científico. Mas as moléculas vibrariam, deslocar-se-iam um pouco. Estou a desenhar setas para mostrar que vibram. Não tem que ser, obrigatoriamente, para a esquerda e para a direita. Podia também ser para cima e para baixo. À medida que adicionamos mais e mais calor a um sólido, estas moléculas mantêm uma estrutura. Não se deslocam umas em relação às outras. Mas convertem esse calor, quando o calor é apenas uma forma de energia, em energia cinética, que se expressa através da vibração destas moléculas. Bom, se fizermos estas moléculas vibrarem bastante, se aplicarmos bastante energia cinética a estas moléculas, o que vos parece que vai acontecer? Este átomo está a vibrar bastante, e de uma forma cada vez mais intensa, gerando cada vez mais calor. E este também. A dada altura, as ligações polares entre eles não serão suficientemente fortes para conter a vibração. Quando isso acontece, as moléculas... Vou desenhar aqui mais algumas. Quando isso acontece, as moléculas começarão a passar umas pelas outras. Certo? Começarão a passar umas pelas outras. Então, de repente, as moléculas começam a mudar de posições. As moléculas começam a mudar de posições. No entanto, começa a haver atração. Se calhar este lado desloca-se para aqui, este para ali. Há outras moléculas que se deslocam neste sentido, mas continuam a atrair-se entre si. Apesar da energia cinética ser tal que as vibrações rompem as ligações entre os lados polares das moléculas, a vibração, ou a energia cinética sobre cada molécula, ainda não é suficiente para separá-las totalmente. Começam a passar umas pelas outras. É basicamente o que acontece quando temos uma matéria em estado líquido. Temos muitos átomos que se atraem mutuamente, se tocam, mas deslizam. Têm energia cinética suficiente para passarem uns pelos outros e quebrar a estrutura sólida que tínhamos aqui. Se acrescentarmos ainda mais energia cinética, se adicionarmos ainda mais calor a isto, que agora é uma solução, vamos quebrar, já nem conseguirão manter-se juntas nem sequer próximas umas das outras. Se lhes aplicarmos energia cinética suficiente, ficarão assim, totalmente separadas, a saltitar de forma de independente. Particularmente, se se tratar de um gás ideal. Mas, nas matérias em estado gasoso, de uma forma geral, as moléculas não se tocam. Podem colidir umas com as outras, mas têm tanta energia cinética própria que cada uma é independente e não toca às outras. Isso parece-me fazer sentido, se pensarmos num gás. Por exemplo, é difícil ver um gás. Porquê é difícil ver um gás? Porque as moléculas estão muito mais separadas. Portanto, não reagem à luz da mesma forma que um líquido ou um sólido. E, se expandirmos ainda mais esse exemplo, um sólido, talvez seja melhor não usar o exemplo do gelo, porque o caso do gelo, ou da água, é um dos poucos exemplos em que o sólido é menos denso que o líquido. Por isso é que o gelo flutua e os icebergs não vão para o fundo do oceano e os lagos não ficam totalmente congelados e sólidos. Mas é fácil imaginar. É pelo facto de os líquidos, na maioria dos casos, à exceção da água, serem menos densos do que os sólidos, que se vê melhor através deles e não difratam, não vou entrar por aí. Tanto como um sólido. Mas o caso do gás é mais óbvio. E também se aplica à água. A forma líquida é, sem dúvida, mais densa do que a gasosa. No estado de gasoso, as moléculas não param de saltitar, não se tocam e, graças a isso, passam mais luz através da substância. A questão é, como medimos a quantidade de calor necessária para fazer isto à água? Para explicar isso, vou desenhar um diagrama de mudança de fases, que é um nome pomposo para descrever algo bastante mais simples. Suponhamos que isto é a quantidade de calor que acrescento e que isto é a temperatura. Daqui a nada já vamos falar sobre os estados da matéria. O calor costuma ser desenhado pela letra Q. Por vezes, para nos referirmos à variação de calor, usamos H minúsculo ou maiúsculo precedido de um delta. Delta significa variação. E às vezes, também ouvimos a palavra entalpia. Vou escrever porque foi uma palavra que me intrigou durante algum tempo. Nunca sabia o que isso era. Parece que estão a usar uma entalpia. É parecida com empatia, mas é um conceito bem diferente, pelo menos no meu entender. Entalpia está relacionada com o calor. É o conteúdo do calor. É o conteúdo do calor. Para todos os efeitos, quando ouvirem a expressão variação de entalpia, na verdade, devemos pensar em associar a uma variação de calor. Acho que esta palavra serve, essencialmente, para confundir os estudantes de química e introduzir uma palavra nada intuitiva no vocabulário. A melhor forma de defini-la é conteúdo de calor. Variação de entalpia é o mesmo que variação do calor. E lembrem-se, quer estejamos a falar de calor, energia cinética, energia potencial, entalpia, onde ouviu falar disto em diferentes contextos e poderão pensar, achava que devia falar em calor e, afinal, aparece-me entalpia. Tudo são formas de energia. E medem-se todas em Jules. Podem ser medidas de outras maneiras, mas a maneira tradicional é em Jules. A energia é a capacidade de produzir trabalho. Qual é a unidade que mete trabalho? Jules. Força vezes distância. Foi só um à parte, mas é bom conhecer esta palavra, entalpia, principalmente no contexto da química, porque é muito usada e pode ser muito confusa e nada intuitiva. De onde vem o nome entalpia? Eu não sei o que é entalpia no meu dia-a-dia. Pensemos nela como sendo o conteúdo de calor, porque é precisamente isso. Bom, mas neste texto tenho a temperatura... Não, tenho calor. Aqui o calor é pouco e, entretanto, vai aumentando. E este é o eixo da temperatura. Temperatura. Digamos que é baixa as temperaturas. Estou aqui. À medida que acrescente calor, a temperatura vai aumentando. A temperatura é a energia cinética média. Imaginemos que a matéria está em estado sólido aqui. Vou representar o estado sólido de arroz. À medida que acrescento calor... Ups, já estava a usar o roxo. Vou usar agora a cor de rosa. À medida que acrescento calor, a temperatura aumenta. Calor é uma forma de energia. Quando acrescentei calor a estas moléculas, como fiz neste exemplo, o que aconteceu? Fê-las vibrar mais, ter mais energia cinética ou uma energia cinética média. E a temperatura é uma medida disso mesmo, da energia cinética média. Ao acrescentar calor na fase sólida, a energia cinética média aumenta. Vou escrever. Isto é na fase sólida. Ou no estado sólido. Acontece algo muito interessante. Imaginemos que isto é água. Suponhamos que é água. Isto é zero graus. Vou escrever aqui zero graus, que é o mesmo que 273,15 Kelvin. Zero graus Celsius. Digamos que é esta linha. O que acontece a um sólido? Transforma-se em líquido. O gelo derrete. Não acontece com todos os sólidos. Estamos a falar particularmente de água, de H2O. O nosso exemplo é com gelo. Nem todos os sólidos são gelo. Podem pensar que uma pedra como magma sólido. É isso que é. Podia agora fazer imensas analogias diferentes. O que acontece de interessante é que, aos zero graus, dependendo do sentido em que caminhamos, se é no sentido do ponto de solidificação da água ou no sentido do ponto de fusão do gelo, algo acontece de interessante. Embora eu acrescente calor, a temperatura não aumenta. À medida que acrescente calor, a temperatura não aumenta durante um certo período. Vou desenhar isso. Durante um curto período, a temperatura mantém-se constante. E depois, quando a temperatura se mantém, a matéria continua sólida. Só depois é que passa para o estado líquido. Só mais tarde é que passa para o estado líquido. Suponhamos que é aqui. Acrescentamos uma certa quantidade de calor, mas a matéria manteve-se sólida. No entanto, chegámos a um ponto em que o gelo passou para o estado líquido. Podemos dizer que foi derretendo. É a melhor forma de ver este processo. Depois, se formos acrescentando mais e mais calor, o líquido também aquece. O líquido aquece. Que temperatura volta a ser interessante no que toca à água? Como é evidente, 100 graus Celsius ou 73... Vou desenhar assim. 373 Kelvin. 100 graus Celsius, porque conhecemos melhor. O que acontece? É a temperatura a que a água evapora. É a temperatura a que a água ferve. Mas acontece qualquer coisa. A energia torna-se cineticamente mais ativa. Mas tal como na passagem de sólido para líquido, cede-se uma certa quantidade de energia ao sistema. Neste caso, até é bastante. E a água está a evaporar-se, mas não aquece mais. Evapora, mas não aquece mais. Temos de continuar a adicionar calor, mas a temperatura não aumenta. Daqui a nada, já vos explico o que acontece neste caso. Por fim, depois desse ponto em que a água se evaporou completamente, o vapor começa a aquecer à medida que acrescentamos mais calor ao sistema. Acho que é intuitivo perceber que ao adicionarmos calor aqui, a temperatura vai aumentar. Mas o interessante é perceber o que acontece aqui. Estávamos a adicionar calor. Aqui estávamos a transformar o calor em energia cinética. A temperatura é energia cinética média. Mas e aqui? O que acontece ao calor? Não acrescenta energia cinética ao sistema. A temperatura não aumenta, mas o gelo derrete e transforma-se em água. O que aconteceu nesse estado foi que a energia cinética, o calor, estava a ser usada para romper ligações. Romper estas ligações e colocar as moléculas num estado de energia mais alto. Hão de querer saber o que significa isso, estado de energia mais alto? Bem, se não houvesse todo este calor e toda esta energia cinética, estas moléculas atrair-se-iam, certo? Por exemplo, eu sou atraído pela superfície da Terra. Quando estou num avião, estou num estado de energia mais alto. Tenho muito mais energia potencial. Tenho potencial para cair em direção à Terra. De igual modo, ao afastarmos estas moléculas, quando passam do estado sólido para o líquido, tendem a aproximar-se umas das outras, mas, por terem tanta energia cinética, não conseguem fazê-lo. Mas a energia aumenta. A energia potencial é maior porque tendem a aproximar-se umas das outras. Ao fazê-lo, em teoria, podiam realizar trabalho. O que acontece aqui é que quando contribuímos com calor, esta quantidade de calor com que contribuímos pode ser chamada de... chama-se calor-fusão. Calor-fusão. Porque é a mesma quantidade de calor, independentemente do sentido percorrido. Quando passamos do sólido para o líquido, podemos ver este calor como calor do derretimento. É o calor necessário para derreter gelo e transformá-lo em líquido. Já neste sentido, é o calor que temos de retirar da água a 0 graus para que ela passe a gelo. Tiramos de energia potencial e aproximamos as moléculas umas das outras cada vez mais. Então podemos ver isto da seguinte forma. Aqui, este é o calor convertido em energia cinética. Depois, nesta fase, de sólido para o líquido, o calor é usado para acrescentar energia potencial ao sistema, para separar as moléculas, para lhes dar mais energia potencial. Se eu me afastar da superfície da Terra, estarei a ganhar energia potencial, porque a gravidade trair-me-á para a Terra e eu poderei realizar trabalho quando cair em direção à Terra. Uma queda de água realiza trabalho, pode mover uma turbina. Se houver várias pessoas em queda, também poderemos mover uma turbina. Depois, quando a matéria estiver totalmente líquida, já pode aquecer. Nesta altura, o calor está novamente a ser usado para energia cinética. Fazemos as moléculas de água passarem umas pelas outras cada vez mais depressa até ao ponto em que se dissociam completamente umas das outras. Já nem deslizam umas pelas outras. Afastam-se para longe completamente. E é isso que acontece aqui. Este é o calor de vaporização. Calor de vaporização. Está a acontecer a mesma coisa. Antes, as moléculas deslizavam umas pelas outras. Agora afastam-se totalmente. Seria possível que estivessem todas juntas e, ao acrescentarmos este calor, estaríamos a aquecer o vapor ou a aquecer a água em estado gasoso, que aquece cada vez mais. Mas aquilo que achei interessante quando aprendi isto é que há estados. Quando pensamos em água a zero graus, pensamos tratar-se de gelo, mas não tem necessariamente que ser gelo. Se tivermos água e arfecermos cada vez mais até aos zero graus, estamos basicamente a retirar calor à água. Podemos ter água a zero graus e ainda não se transformou em gelo. Do mesmo modo, podemos ter água a 100 graus que ainda não se transformou em vapor. Temos de acrescentar mais energia. Também podemos ter vapor a 100 graus e água a zero graus. Espero tenham percebido o que são os diferentes estados da matéria. No próximo vídeo, falaremos sobre o calor necessário para fazer este percurso e talvez resolvamos alguns problemas relacionados com a quantidade de gelo necessária para arrefecer uma bebida. e não dá água a 100 graus. Obrigado, até a próxima. Obrigado.